Música 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 Alô, buscão! Música Agora é minha filha, agora é minha filha Mulherinha no meu coração Agora é minha filha, agora é minha filha Mulherinha no meu coração Vamos sair sem rio, planta-se fica melhor Tomar batido, gritar e dentro sem cor O de uma reserva, do que a história é mais escuro Nunca havia tido em furo Mulherinha no meu coração Mulherinha na linha Tem, 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 tem Mulherinha no meu coração Chocabeu Música Música Batata frita, batata frita, regrão, beijica, batata frita. Olha o filme da safadeza, dá tudo pra ser na mão. E você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não. Cachaça vem do alvo, brinque, e água vem do viverão. Você pensa que cachaça é galo, cruzeiro não é galo não. Mas eu sei o que é rio, e o galo vai ser campeão. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta frita. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é? Será que ele é a nossa prova? Será que ele é o alguém? Será que ele é o de ato? Mas isso eu não sei se ele é. Torca verde, torca verde, torca verde, torca verde, torca verde. E aí, ó. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima, até o que vem, ou até o próximo Roots. Um abraço para o meu pai do tribo e do outro, na cambo.